A FIFA anunciou nesta quarta-feira que o primeiro Mundial Feminino de Clubes vai ser realizado entre janeiro e fevereiro de 2026, com 16 equipes e em sede ainda não definida. A nova competição vai ser realizada a cada quatro anos, assim como o Mundial Masculino, ampliado para 32 equipes e cuja primeira edição está prevista para acontecer em julho de 2025 nos Estados Unidos. A FIFA, que vem seguindo uma estratégia de investir mais no futebol de clubes, afirmou que a decisão de criar o torneio se deu para facilitar o desenvolvimento contínuo de clubes femininos em todo o mundo e para atender às solicitações das confederações. Além disso, a entidade propôs a organização de outra competição feminina de clubes a partir de 2027, nos anos 100 Mundial. O sobrecarregado calendário internacional masculino provocou novas tensões nesta semana, quando o Sindicato Mundial de Jogadores FIFPro e a Associação Mundial de Ligas Profissionais pediram que a FIFA revise o calendário do Mundial de Clubes de 2025.